Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal, caso você não seja nosso inscrito. Bom, na espiritualidade unimos todas as forças como forma de proteção, não é? O livro dos Salmos, por exemplo, em especial, o Salmo 94, ele pode ser visto como busca de justiça, de esperança, uma forma de se vingar, se proteger contra pessoas maliciosas, espíritos obsoletos e obsessores que estão te atacando e, assim, buscar conforto, confiança naquilo que você acredita para ter aí êxito em momentos difíceis que estiver atravessando em sua vida. Ele também, pessoal, nos lembra da importância de mantermos uma conexão com a espiritualidade, confiar em que você acredita no poder divino das coisas em todas as circunstâncias. Sendo assim, no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês que estão sendo metralhado de energias ruins, tudo que você vem planejando nada dá certo, falta de emprego, sente cansado, sem energia, não tem um minuto de paz, vida parada, estagnada, sem vontade de reagir. Então, pessoal, levante-se, dê a volta por cima, afaste aí de vocês, este mal reaja. Procure aí na sua casa, um local tranquilo, onde você possa se concentrar, se conectar e faça esta poderosa prece de oração. Acenda aí, pessoal, uma velhinha branca, tá? E um copinho com água, seja mineral, filteada ou até mesmo da bica, vocês adicionem aí açúcar para adorçar o seu anjo da guarda. E vamos à prece de oração para a proteção e justiça, que diz assim, Senhor Deus, Tu que és o juiz da terra, manifesta a Tua resplandecência, ó Deus da vingança. Olhe para o sofrimento do Teu povo, ó Senhor. Eleva-te quantos ímpios, quantos que praticam a iniquidade. Até quando os malfeitores se regozijarão? Até quando a maldade prevalecerá sobre a justiça? Olhe para as minhas aflições e intervém com as Tuas mãos poderosas. Os ímpios zombam da Tua presença, Senhor. Dizendo que não vês nem ouvis, mas eu confio em Ti, rocha do meu refúgio. Tu que conheces os pensamentos do coração humano, protege-me dos inimigos que se levantam contra mim. Dos que tramam o mal e causam dor. Que a Tua luz dissipe a escuridão ao meu redor e que a Tua justiça prevaleça sobre toda a iniquidade. Tu és a minha defesa, o meu refúgio seguro. Confio que trarás a justiça sobre os malfeitores e aqueles que desejam o meu mal. Que a Tua misericórdia console a minha alma e que a Sua sabedoria guie meus passos. A Sé para quem é de Axé e Amém para os que é de Amém. Lembrando, pessoal, esta é uma oração resumida. Se você tiver acesso aí na sua casa do livro dos Salmos, uma Bíblia de cabeceira, tá? Vocês abram aí o Salmo 94 e leia todas as vezes que vocês estiverem buscando a conexão e auxílio. Assim, vocês se cercarão e estarão blindados sobre todos os males que estão afligindo você. Como sempre digo aqui em nossos vídeos, simpatias, banhos, orações e magia só vai se concretizar quando acreditamos. Eliminamos aí todos aqueles pensamentos negativos, dando sempre lugar à positividade, fé e esperança. É aí que o poder de Deus, do Universo, os nossos protetores vão agir a seu favor. Então, tenha fé, acredite, seja feliz. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo nos nossos próximos vídeos. Beijos, Axé. Tchau, tchau.